E aí pessoal beleza, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal, então galera, hoje eu vou estar ensinando a vocês de como vocês estão pegando XP no Forza Horizon 2 Então galera, funciona para Xbox One e Xbox 360, qualquer um dos dois funciona, beleza? Então vocês vão vir aqui no mapa do jogo, vocês vão vir nessa localização aqui no aeroporto e depois galera, vocês vão vir em configurações, dificuldade e vão desligar o controle de tração aqui Beleza? Vou estar demonstrando para vocês aí como é que faz isso aí, o glitch, beleza? Então eu vou acelerar o carro aqui, vocês vão estar acelerando o carro e vão ficar fazendo drift com ele assim, vai ficar fazendo drift, drift, drift e vai ficar subindo lá em cima o XP Espera aí galera, está meio difícil aqui que está choveu aqui no jogo, daí está meio difícil de fazer aqui o drift Mas olha lá, está subindo, sobe muito mesmo, sobe muito rápido É só vocês ficarem fazendo isso assim toda hora, que vocês vão estar conseguindo XP rapidamente Olha o tanto que está subindo lá em cima Fazer mais uma vez aqui para mostrar para vocês aqui Lembrando que vocês vão ter que ter um carro rápido igual o meu aqui Ou um carro tunado Ah galera, estou com 16 mil 16 mil É, 16 mil Não, 17 mil agora Não, 18 mil Caraca Já subiu bastante Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Bom, foi isso mesmo e até o próximo vídeo Falou, deixe seu like, se inscreva no canal E até a próxima